Oração dos Noivos Mãe do belo amor, dando-nos as mãos e olhando para Ti, sentimos que a nossa pequenez é invadida pela Tua presença. O Altíssimo se ligou a Ti, pequena criatura, e Tu te tornaste perita em criar fortes e doces laços. Rogamos-Te, torna-nos dóceis, precisamos um do outro. Tu pertences a Deus e nos sussurras que é lindo pertencernos no amor para sempre. Confiamos-Te, os nossos frágeis laços, faze que eles se tornem projeto de ternura. Apresentamos-Te nossos temores, faze que se tornem laços de energia libertadora. Colocamos nossas mãos entre as Tuas e Tu nos ensinarás a perdoar-nos um ao outro para além das nossas quedas e feridas. Rogamos Tua presença nos nossos dias e juntos nos fazemos acompanhar por Rafael. E assim, nossa vida será uma dança. Música 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 Música